Hey, meu nome é Jeff Oliver e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e agora com uma bomba Esse é o segundo vídeo de hoje, o primeiro foi falando sobre o novo herói do Venglora que está chegando Quem não viu ainda, confere aí, tá aparecendo nesse card aqui E no vídeo eu também falei sobre essa caixinha de som aqui que recebi lá da GearBest, ela tem vários LEDs, é muito maneira, meu parceiro Show de bola, depois você dá uma conferida aí Oi, a caixa fala inglês, menino Tá aparecendo no card ou entra aí no canal e você vai poder ver o vídeo de hoje com o novo herói e falando dessa caixinha de som E agora trago uma bomba Ontem falei da polêmica que foi a chegada do joystick no Venglora Como eles falaram, será algo para acrescentar, foi como eu falei naquele vídeo no passado Sem retirar o que já temos e será opcional o joystick, beleza? Porém agora aqui a bomba é outra, mas galera, antes de falar dessa bomba Queria mostrar para vocês aqui dois outros produtos que recebi da GearBest Eu fiquei muito feliz quando recebi, porque é algo que eu sempre quis ter e não tinha condição de comprar Porque aqui no Brasil é 200, 300 reais, mas pequenininho, bem simples Que é Hector Figures, você já ouviu falar nisso? Aquelas miniaturas de personagens de animes favoritos que você curte Cara, eu sempre fui fã de Dragon Ball, fez parte da minha infância E eu não poderia deixar de adquirir Hector Figures deles E olha só esse Vedita Meu parceiro, é surreal, cara É surreal Esse Vedita aqui no Brasil você vai pagar algo em torno de 120, 150 reais Alguns locais, até no Mercado Livre você está encontrando por 200 reais, cara É um preço absurdíssimo Na GearBest você vai comprar um desses daqui por mais ou menos 14 a 16 dólares Cara, algo em torno ali de 35 a 40 reais, é muito barato Além dele, peguei também esse daqui Meu Deus do céu, uma fusão, cara De Gotenstrands Esse está muito incrível, cara Está muito incrível Ambos irão fazer parte aí do setup que irei montar futuramente do canal, beleza? Quem quiser adquirir Hector Figures como esse É só ir aqui no link na descrição Irei deixar o primeiro link com o do Vedita E o segundo link com esse Hector Figures aqui, beleza? O terceiro link, irei colocar um link com todos os Hector Figures Para você escolher o seu favorito, beleza? Então corre aí, link na descrição Primeiro do Vedita Segundo da fusão E o terceiro de todos os Hector Figures Para você escolher o seu favorito Então corre aí na descrição e garante já o seu Agora vamos lá, vamos falar do assunto principal desse vídeo Que meu parceiro Eu estou de queixo caído Sinceramente, eu não vou dar minha opinião sobre esse assunto, cara Porque sempre que eu dou minha opinião Alguém fala Jeff está atacando o Venglore Jeff só está falando mal do Venglore Está sendo pago por outras empresas para falar mal do Venglore Cara, isso não está acontecendo Eu sou um jogador Assim como você Você fala mal quando você não gosta de uma coisa Eu não vou falar dessa vez Porque eu quero ver a comunidade falando Então quero que você deixe a sua opinião sobre esse assunto E o assunto é o seguinte Mudaram o layout do Venglore Cara, olha só como é que ficou agora Se liga nisso É meu amigo Esse é o novo layout do Venglore E aí Isso vai, isso vai render muito, cara Isso vai dar tanto o que falar quanto deu o joystick, cara Tanto quanto, cara Beleza, beleza, então Essa aqui é a mudança que está chegando Cara, essa, eu não sei Essa atualização Eu acho que nessa atualização Na atualização 3.3 do Venglore O que vai acontecer é o seguinte Eu acredito que o nome Venglore também vai mudar E agora ele vai se chamar Mobile Legends Porque o negócio está ficando complicado, cara Eu estou com saudade, eu juro para você Que eu estou com saudade Do layout antigo do Venglore Pronto, entra no canal agora E olha o trailer do canal Eu falei sobre o Venglore Nesse vídeo de trailer Que foi uma introdução ao Venglore Mostrando o menu do jogo Abre lá para você matar a saudade E você ver como realmente era, cara Eu estou com saudade Por favor, vota layout antigo Vota sistema antigo de skins Cara, vota tudo aí Venglore, vota dois anos atrás aí Porque deu merda Cara, a situação está um pouquinho complicada Mas eu gostaria de ter a opinião do pessoal aí Sobre essa questão Essa parada de animação ali na tela Eu gostei Mas eu não queria na tela inicial, cara Eu queria isso na seleção de herói Animação Isso tem em outros MOBA, sim E eu gosto daquilo Eu queria que tivesse no Venglore Quando você seleciona um herói no Venglore Se dá pique naquele herói Mostra apenas a imagem dele Se mostrar uma animação bacana Bem feita em 3D Seria show de bola, cara Seria show de bola Na tela inicial, mais ou menos E essas mudanças também aí Dos baús do lado Icones ali em cima também O nível do rank, cara Opiniões, né? Então minha opinião pode ser diferente da sua Você vai discordar Mas eu gostaria de ouvir O que você tem a dizer Então deixa aqui nos comentários Sua opinião Sobre essa mudança no layout Aproveita e fala sobre o joystick Também eu estou bem curioso De toda forma Se você não gostou dessa mudança Não precisa dar dislike no vídeo não Calma, eu estou aqui só para passar a notícia Aproveita e já clica no joinha E compartilha esse vídeo, beleza? É bem provável que no momento Que você está vendo esse vídeo Como ele está saindo aqui no Fizinho da Tarde Quase a noite Eu já esteja em live lá na Cube TV Se liga que eu estou fazendo live toda noite lá na Cube TV A partir das 6 horas da noite Aqui na descrição tem um link para iOS e Android Para você baixar a Cube TV Depois de baixar e fazer sua conta É só pesquisar por Jeff Olha, velho Só vai aparecer eu Não tem outro não Aí você clica em seguir canal Ontem chegamos aos primeiros mil seguidores lá na Cube TV E fiz sorteio também de skin Do Arena Ovelo lá para o pessoal Chega mais cola que nesse momento Provavelmente já estou online Já estou ao vivo, beleza? Então é isso pessoal Por enquanto é só Assim que sair mais notícias aí do Venglore E trazer aqui para vocês Até a próxima Tchau Sempre agora que vamos te destruir É o que veremos, seu verme Opa E aí pessoal Tchau 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 Tchau